Vamos lá. Boa noite, Fabrício. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem. Boa noite. Pode me ouvir bem? Eu te ouço bem. Você está me ouvindo bem? Tranquilo? Perfeitamente. Jóia. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço por ter aceito esse convite da Feliz Plans Novos e da minha parte. Acho que muita gente vai aproveitar essa aula hoje. Eu vou falar só um pouquinho desse professor aqui e depois eu vou largar essa live com ele. Hoje nós vamos dividir essa live entre o professor Fabrício Kiócola e o professor Filipe Mello. Fabrício Kiócola é publicitário, especialista em marketing, mestre e doutor em comunicação e práticas de consumo pela ESPN. Passou por empresas como Telefônica, Friboi e entre outras empresas. Professor, não é fácil não. Haja aula, hein? Fala mais um pouquinho sobre você e vamos começar a falar sobre o nosso assunto. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Primeiro, Alexandre, te agradecer o convite, essa parceria recente e fecunda entre a Mamundi e a Feliz Plans Novos. Tenho muitas expectativas sobre essa nossa parceria agora no âmbito profissional, desde uma amizade que já vem de algum tempo. E agradecer o convite, as palavras. Toda vez que eu for falar em algum lugar agora, eu vou te chamar para apresentar, porque você dá uma valorizada. Até demorei para entender que era isso. Valorizada. Valorizada. Estou falando só uma parte aí do professor Fabrício. Então, agradecer o convite e a exposição para a gente. Focando no mercado de trabalho, comunicação, consulta. Legal. Está só falhando um pouquinho aí o seu sinal, tá, Fabrício? Está me ouvindo bem? Vamos lá. Eu te ouço bem. Então, vamos embora. Vamos tocar. Então, vamos lá. Feito as considerações finais, vamos lá. Eu queria assim, eu sei que você tem muitos trabalhos, mas eu sei que você fez uma tese recente aí sobre o mercado. Você poderia falar um pouquinho para a gente, conectar essa história com a Mamundi, professor? A tese, especificamente, foi uma tese construída na STM entre os anos de 2015 e 2019. E, basicamente, o assunto central dela foi entender a corrupção no Brasil. Legal. Aí você me pergunta, de que maneira a corrupção está relacionada à comunicação? E eu te respondo que de todas as maneiras. Porque nós tínhamos interesse em tentar entender como que as pessoas constroem o entendimento do que é ou não corrupção. Não é o tipo da coisa que se aprende na escola e é um crime. É algo que age direto como decomposição das relações humanas. E, para nossa surpresa, nós fomos entender que as pessoas constroem o conceito do que é ou não corrupção a partir do consumo de mídia. Então, a partir do momento que elas constroem o mídia para construir um conceito, elas ficam ao sabor das conveniências da Revista X, da televisão Y ou da Rádio H, enfim, e constroem esse conceito esquizofrênico do que é corrupção. E a gente chega a algumas conclusões que são, a certo ponto, de certa maneira, assustadoras. Porque 80% das pessoas não entendem a corrupção como algo ligado à esfera privada, só à esfera pública. Algo que diz respeito à nossa antiga inabilidade de separar o público do privado. Então, você imagina, em tantas plataformas hoje, como é que fica essa informação na esfera da recepção, na esfera do consumidor final. E outra, a nossa plataforma começa... E a plataforma nossa começa desde pequeno, né? A gente está desde pequeno sendo alimentado, né? Nossos pais foram alimentados e, às vezes, é tão... É imperceptível essa microcorrupção, vamos dizer assim, né? Que a gente nem percebe, né? Interessante você falar de microcorrupção, porque um dos resultados da pesquisa é que o público, os indivíduos, de modo geral, não entendem a microcorrupção no cotidiano como corrupção. Agora mesmo, no jornal, eu estava vendo o cara comercializando o cartão bom, as pessoas comprando, porque tem a figura do corrupto, do corruptor, e quem é conivente com isso também, né? E o sujeito ali não entende isso como uma corrupção, algo que pode corromper com as relações de conduta ética, né? Enfim. Mas está lá para quem quiser ler, a tese publicada, foi feita na ESPN com o importante apoio da CACS, está lá para quem quiser consultar. Legal. Se o pessoal chegar lá no site, consegue chegar lá no seu currículo lá e chegar na sua publicação. No site da ESPN, está lá. Show de bola. E assim, e aí sobre esse trabalho da Mamundi, conta para nós aí o que fez a Mamundi chegar para esse cenário aí da... Legal. A Mamundi é uma iniciativa minha com o professor Felipe Correia. Nós temos um propósito, aliás, três propósitos. Um deles até diz respeito um pouco ao tema da live de hoje. É a nossa atuação docente no mercado de trabalho, ou seja, nós circulando por essas faculdades do Brasil afora, prestando serviço em âmbito de técnico, graduação e pós-graduação, mas já num tipo de relação diferente, num tipo de relação trabalhista diferente com as faculdades. Oferecer uma prestação de serviço. Já me perguntam agora se eu acho isso certo ou errado. É uma outra resposta, mas ela é uma realidade. Então, essa é uma das perguntas diferentes. A segunda são os nossos cursos livres. Nós oferecemos cursos livres com professores, com doutores, com vivência de mercado, em salas de aula com estrutura, para as pessoas, a preços acessíveis. Para você ter uma ideia, hoje um curso de 8 horas da Mamundi foi 89,90. Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de passar para uma faculdade, de alguma maneira incrementar o currículo, conseguir melhorar o capital intelectual para performar mais numa entrevista, melhorar as possibilidades dela no mercado de trabalho, ou até empreender, se for o caso, mas com uma noção de mercado melhor. E uma terceira e última frente da Mamundi são os cursos em company. São cursos pensados e formatados para funcionários de base da gente. Segurança, inspecção, faxina, chão de fábrica de modo geral. Entendi, entendi, legal. A gente percebe uma certa invisibilidade desses indivíduos dentro das empresas. Ah, entendi, legal. E vocês que estão muito ligados aí aos jovens, vocês que estão formando aí muita gente ano após ano, você acha que o jovem hoje está com mais dificuldade para se colocar no mercado ou se recolocar? Isso está mais difícil hoje? Muito mais dificuldade, muito mais difícil, por uma série de circunstâncias. O desemprego já vinha galopante em números assustadores antes da pandemia. A pandemia só veio para potencializar o desemprego, para aumentar os números. Eu já estava assistindo agora no jornal números assustadores do desemprego e o desafio da recolocação. O desafio da recolocação. O que tem para dizer a respeito disso? A recolocação no mercado de trabalho, ela não tem uma receita mágica enlatada de bolo. Ela precisa ser pensada a partir das realidades específicas dos indivíduos. Pensando num espectro social, como um conjunto de possibilidades que cada indivíduo reúne. Então, assim, a estratégia de recolocação com o executivo é uma, com o chão de fábrica é outra, com o professor é outro. Então, a gente pensa a recolocação como algo pessoal. Entendi. Então, vou pensar a recolocação do Alexandre. Bom, mas o que interessa aqui para a gente, e quando eu falo de possibilidades que o indivíduo reúne, nós estamos pensando em formação, nós estamos pensando em inteligência emocional, em senso criativo, em ser capaz de analisar situações ou em oferecer soluções, enfim. Entendi. Esse senso criativo, ele não está no âmbito de gerência ou do CEO. Ele pode ser criativo também desempenhando um papel de base nas empresas. Claro. É tão importante quanto. E as empresas são tocadas por essa turma, né? Essa turma que faz as empresas rodarem, girarem. Ou seja, resultado é processo, mais pessoas. Sempre tem pessoa no meio de tudo isso, né? Não tem o que fazer, né? Aí, assim... Pode falar. Pode falar. Segue. E aí, assim, outra coisa que é interessante... Opa, pode falar. Aqui está... É porque está com um delay. É, está com um delay razoável. Mas segue. O que acontece com esses funcionários de base das empresas, esses colaboradores de base, é um turnover muito alto. Então, na medida em que você investe, na medida em que você treina e você aumenta a possibilidade de que ele fique, que ele permaneça mais tempo, que você investir em treinamento, esse sujeito passa um, dois, três... Nós já passamos por empresas em que o empresário fala nossa, mas eu invisto tanto em formação, não sei o que, eu ofereço uma possibilidade do cara seguir a carreira, ele me troca para um repositor de gôndola por um emprego de lava-rápido informal, porque ele vai ganhar 100 reais a mais. Ou seja, faz parte do nosso papel explicar para esse sujeito que a carreira dele é uma construção na linha do tempo, e que essa construção é uma estrada. Enfim, e vale lembrar aqui hoje, Alexandre, que nós estamos pensando na recolocação sobre um recorte muito específico. Quando a gente fala de Amamundi, pensa a recolocação no mercado de trabalho, nós estamos falando de um recorte muito específico. Nós falamos aqui que a recolocação precisa ser pensada para os indivíduos e para os grupos. A Amamundi, quando ela pensa recolocação, ela pensa especificamente na área de comunicação e marketing, que é o nosso lugar de fala, é onde a gente atua, são as aulas que nós lecionamos, enfim. E quando nós pensamos essa recolocação na área de comunicação e marketing, nós estamos, de alguma maneira, pensando sobre três perspectivas. A primeira delas, nós estamos falando de um aluno de primeiro ano, que acabou de entrar na faculdade. Geralmente, esse primeiro aluno, esse primeiro semestre, ele é um sujeito angustiado. Não foi nenhuma, nem dez, nem vinte vezes que alunos vieram me procurar no primeiro semestre de aula. Eu falo, pronto, entrei na faculdade agora, não mudou nada na minha vida. Eu falo, calma, que eu estou com 47 anos de doutorado, eu também não sei o que vai ser da minha. Então, a gente precisa conversar, com calma, explicar para esse sujeito que existe uma ansiedade, uma angústia muito grande desse primeiro anista. Existem instituições prontas para oferecer soluções para esse sujeito. O CEE é uma delas, muitas outras agências, instituições dessas colocam estagiários e tal. Às vezes a turma menospreza essas instituições, né, Fabrício? A turma, às vezes, nem dá atenção, e tem muita coisa boa lá, né? Não é muito explorado pela essa turma, né? Bem, eu estava outro dia conversando com uma pessoa que trabalha numa dessas instituições, ela me disse um negócio que me fez pensar. Ela falou, olha, nós temos mais vagas para oferecer do que candidatos para aceitar. E aí eu perguntei por quê, porque é um assunto que me interessa, fiquei batendo papo com ela durante um bom tempo, e ela me falou que o grande calcanhar é o salário. E algumas pessoas enxergam que ela pode ser uma oportunidade para entrar na área, mas elas não podem largar o emprego que elas têm, que não é uma área nada correlata com a formação. Outras, de alguma maneira, não enxergam que aquilo pode ser transformador na vida dela, começar numa grande empresa como estagiária, ser efetivista. Então, é difícil, a gente, obviamente, a gente não pode julgar a pessoa que não aceita um salário desse, enfim, porque existem outras necessidades que nós conhecemos bem, que a gente trabalha com o trabalho toda noite, mas um dos caminhos para esse sujeito de primeiro semestre são essas instituições. Elas costumam dar resultados muito bons a médio prazo. Exato. E outra, assim, acho que a dificuldade de algumas pessoas, vamos supor, depende dos níveis salariais, 5%, mais ou menos, a pessoa não sente, mas existe uma base que é a grande massa do nosso povo que 100 reais faz diferença. A gente sabe disso. O vale transporte, ter ou não, faz a diferença. Então, é uma dificuldade para essa turma. Eu entendo isso e eu acho que a Mamundi tem uma proposta de, talvez, ajudar, claro, outros tipos de pessoas que buscam, mas para essa turma que está precisando. e uma coisa que é interessante que eu estava lendo sobre a Mamundi, o projeto de vocês, quando todo mundo está falando que o online, o online, o online, a vida, a salvação, vocês têm essa pegada do presencial, porque vocês acreditam nisso. Fala para mim, esse presencial, o EAD, uma mestra, o que vocês pensam sobre isso? Alexandre, eu vou te responder, eu vou fazer alguns inimigos com a minha resposta, mas eu vou te responder. Estar online, é a vantagem agora de estar online, é essa. Antes, só voltando para o assunto, eu não estou fugindo do online, por favor, a questão dos 100 reais que você falou. Alunos, muitas vezes, chegam no sétimo, oitavo semestre, sexto, sétimo, eles ainda não cumpriram o estágio feito em áreas correlatas ao curso, estágio obrigatório, porque por essa falta de condição de largar um emprego que depende, muitas vezes, a família depende desse emprego para poder, de alguma maneira, trabalhar em uma área correlata e cumprir os objetivos. Então, isso reflete também na formação dela lá na frente e muitas vezes vira um problema. Bom, em relação ao ensino à distância, primeiro a Amamundi. A Amamundi é uma empresa de ensino presencial. Nós acreditamos no encontro presencial. Claro que, diante das circunstâncias, em função de toda a pandemia, nós temos feito web-aulas e tal, mas isso é por um motivo pontual. Mas, você me pergunta, pedi até uma opinião para o meu amigo aqui, o EAD ou a web-aula entrega o que? o presencial entrega? Não. Não. Não fui eu que respondi, foi ele. Não tem a menor possibilidade. O presencial é insubstituído. Não quer dizer que não funciona. Eu não estou aqui criticando a tecnologia. mas para a proposta de vocês faz sentido presencial. Seria muita ingenuidade da minha parte criticar as tecnologias na medida em que eu uso, que eu elogio. Agora, nós estamos falando especificamente de ensino. Ensino é um outro campo, não é uma reunião de negócio, não é um webinar, é ensino. e nesse sentido, a web-aula... Eu digo que você tem duas coisas. Primeiro, o ensino EAD e a web-aula. O ensino EAD, ele tem aulas gravadas, aquela apostila, o cara vai depois visitar um tutor e tal, não sei o quê. A web-aula, não, a web-aula, ela acontece ao vivo. Eu aqui, do mesmo jeito que eu estou falando com você. Nenhuma, nem outra, entrega o que o presencial entrega. a troca em sala de aula. Existem problemas de todas as órgãos. Eu vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, nós temos alguns alunos, por exemplo, que trabalham no centro de São Paulo e estudam ou na Rosa, ou na Vila Mariana, ou na Libra, seja lá onde for. Ele chega às 19 horas na faculdade. Mas, se é web-aula, ele não está às 19 horas em casa. Exato. Mas, não é isso. Quando ele está em casa, muitas vezes, ele não tem sinal de internet. Ou se tem, é fraco, ou ele não tem o equipamento adequado. Então, assim, são problemas de todas as ordens. O cara assiste aula no ônibus do celular. Como é que você dá uma aula de laboratório, uma aula de Photoshop, uma aula de rádio, assim, um cara com celular no ônibus. Então, existem problemas de todas as ordens quando o assunto é ensino. não estou aqui criticando a tecnologia, estou criticando o método. Tem função? Tem. De levar o ensino para pessoas nesse Brasil ou afora. Agora, não substituir o presencial como proposta. Isso, claro, o nível de pós-graduação sofre menos. Agora, na medida em que essa faixa etária vai caindo, você é pai, você sabe, você está, o ensino fundamental é médio, sabe, é um negócio que complica. Enfim, a gente tem vivido muito isso. É, é o que está acontecendo. A resposta é não. O presencial é substituível. Você fala, Leiton, que a faculdade, ela não é só isso. Quando você passa pela faculdade, você está passando por uma vivência, uma vivência, são experiências, trocas, bares, network, amizade, levantar a mão, dividir as experiências, enfim, é algo que eu não consigo enxergar, parâmetro de comparação entre uma coisa e outra. Enfim, As partes são complementares, vamos dizer assim, né? Acho que... São. Complementares, apoio, uma mescla, né? Claro, existem algumas disciplinas que podem funcionar, mas se você pensar em mesclar como agora a... Não consigo ler agora que já saiu da minha tela. Faz sentido, mas precisa ser muito bem pensado, muito bem pensado. Exato. Como apoio, talvez, como pré-aula presencial, né? Como pré-aula, enfim, dá, dá para se pensar alguma coisa. agora substituir. Não. O ensino presencial é insubstituível. Meu professor Luiz Fernando Araújo chegando aqui. Está chegando, daqui a pouquinho ele está por aí para falar para a gente sobre tecnologia, comunicação, daqui a pouco o Felipe vai estar por aí com a gente. Então é isso. Eu assisti uma live dele hoje em dia, foi demais. É, ele é genial. Eu não acredito no EAD como substituição ao presencial como algumas instituições têm acreditado. Eu vou conseguir alguns inimigos com isso, óbvio, né? Tudo bem, Luiz? Mas é a minha percepção como professor, tá? Não, é sem dúvida, sem dúvida. Tem até um colega meu aqui, Alexandre Damasceno, é que ele está falando, dependendo da, ele acha, né? Dependendo da metodologia do curso e do professor, o que for, pode até ser melhor que alguns presenciais. Eu acho que ele está se referindo que tem aula presencial e existe, infelizmente, algumas instituições e professores que fazem com que o que está online é melhor do que ele está dando na sala de aula. Talvez seja isso que ele esteja referindo. Mas ele também prefere o presencial. Esse existe, né? Esse desbalanço de professor, qualidade do ensino, né? Sim, o que eu quero dizer, Alexandre, é que precisa ser pensado muitas outras coisas que estão em torno do ensino, que é a estrutura que o sujeito tem em fazer isso. Muitas vezes ele está em casa, a casa é pequena, mora muita gente, assim, é conseguido, de alguma maneira, olhar para essa pessoa que está do outro lado e saber se ela realmente tem estrutura para estar lá. Se sim, ótimo, dá para me explicar. Se não tem estrutura, pode ter o melhor professor do mundo, enfim, porque ela não consegue concentração, assistir, do lado de lá da tela é difícil muitas vezes, né? Você imagina. Exato. Então, essa dificuldade, os alunos compartilham com a gente constantemente, né? Essa dificuldade em casa ou de não ter um computador ou de não ter um sinal de internet ou de não chegar em casa às 19 horas, enfim, bagunça, não consegue se concentrar, são muitos problemas estruturais. E ao mesmo tempo é muito pessoal, é complicado, mas assim, as pessoas falam comigo às vezes, muita gente, muita gente tem mais facilidade com essa história do online e uma coisa que às vezes eu falo para as pessoas, eu já fiz alguns cursos online e as pessoas vão para o online e elas, se não tiver disciplina, tem, puder estar lá na frente na hora, principalmente quando é web aula, é complicado, né? Tem outras dificuldades além de tudo que você falou da tecnologia, ter estrutura, etc., né? E às vezes o ensino... Algumas pessoas têm mais capacidade de se concentrar do que outras também, né? E a sala de aula, nesse sentido, ela... Aí sim, o desempenho do professor faz com que ela venha para o... Você percebe ali na sala uma pessoa que está com um pouco mais de dificuldade, esse sensório do presencial, essa percepção que o professor tem de olhar para o aluno, no olho dele você percebe que está entendendo ou não está entendendo e chama e participa, enfim. O EAD, o Ensino à Distância, a web aula, ela de alguma maneira vai tolindo essas possibilidades, né? Entendi. Show de bola. E aí, antes da gente passar para o professor Felipe Melo, eu queria pedir para você, a turma que está nos escutando, professor Fabrício, os alunos chegam para você e te perguntam qual a dica que você dá, talvez para o primeiro emprego ou para seguir naquela linha de estudo, na carreira, que dica que você dá quando eu te pergunto o que eu faço agora? Qual a primeira dica que você dá? Eu digo o seguinte, primeiro a graduação hoje já não é mais diferencial, graduação é uma obrigação, né? Então você precisa se formar. É igual falar inglês nas empresas. A faculdade, ela passa muito rapidamente por todos os assuntos, ela te apresenta muitos assuntos, mas o diferencial é o que você vai buscar fora da sala de aula. O idioma é fundamental, você ter um inglês, não precisa ser um inglês fantástico, ter um inglês intermediário, você virar inglês, já é um diferencial para a recolocação no mercado de trabalho. Mas eu vou além um pouco do inglês. Eu penso, outro dia eu estava conversando com uma amiga que é selecionadora. Ela falou, Fabrício, a gente tem olhado muito para que se realmente aquela pessoa, aquele sujeito que está se candidatando àquela vaga, ele tem, não é nem isso que uma habilidade, mas ele tem identidade, se aquilo está no DNA dele, ou seja, se ele vai ser... Exato. Se os olhos dele brilham com aquela atividade. Quando você vê que os olhos brilham, hoje é meio caminho andado. Então, o cara não está, a gente sabe da necessidade que as pessoas têm no emprego, mas os selecionadores estão muito de olho nisso. Você é um cara que sabe bem sobre isso. Tem dúvida. O olho desse sujeito brilha para a vaga, brilha para a atividade. Vá para uma entrevista, poxa, entra no site da empresa, dê uma leitura de duas, de uma horinha, uma horinha e meia sobre o histórico da empresa, o que ela faz, quem são os clientes, onde ela foi fundada. E outra, ler. Ler é inegociável. Tem que ler. Ah, posso ler qualquer coisa? Não sei. O aluno me levanta, o professor tem que ler. Já me perguntaram assim, não foi nenhuma, eu preciso ler o livro inteiro? Não, só capa, né? Ah, eu leio o começo, meio fino, não, cara. Por ler, é que nem correr. No primeiro dia você vai, corre 100 metros, depois, vai lendo, porque isso vai te dar repertório. você ter um emprego, quando a pessoa está te entrevistando, ela não está só olhando para o seu currículo, ela está olhando ainda mais na área de comunicação, repertório, leitura, você não precisa ser um profundo conhecedor da reforma da Previdência, mas você sabe que ela aconteceu, ter uma noção da organização política do país, enfim, para que você tenha a possibilidade de amanhã você sentar para conversar com o cliente e tenha repertório para trocar. isso é importante, tão importante quanto a formação técnica, que aí o Felipe vai falar mais sobre isso, e aí vai dar muito mais dicas sobre essa questão toda de posicionamento, principalmente na área de comunicação e marketing que é a nossa. Show de bola, Fabrício. Eu agradeço a sua presença estar aqui com a gente, nós vamos, pessoal, nós vamos continuar daqui a pouco com o professor Felipe Mello, em seguida, na sequência, essa live vai continuar, o professor Fabrício vai nos deixar por enquanto, vai estar aí online, respondendo algumas mensagens aí do pessoal, e em breve nós vamos estar falando mais sobre esses temas aqui. Professor, até a próxima. Quero agradecer o convite e quero, todas essas lives que eu tenho feitas, as entrevistas, eu tenho terminado ela com uma frase. Manda. E eu quero terminar aqui. Um, o mundo, a terra é redonda, as vacinas fazem bem para a saúde, sem ciência não se constrói uma nação e educação é condição fundamental para o avanço de um país. Só isso. Show de bola, professor. Muito obrigado, até a próxima aula, hein? Pessoal, o professor Felipe vai estar com a gente. Até mais. Tchau.